Eu tava sem ideia pra vídeo, então eu resolvi gravar algum vídeo, um vídeo de Sonic Ok, é Sonic 1x3, eu já joguei o 1 e o 2, só que não tava em vídeo Ok, tem que dar Ah, e eu queria ver como dá pra jogar com o... Pessoa, será que eu tenho que estar com a internet? Não sei, eu vou vir aqui Vai, single player Gente, eu acho que seria bem legal eu fazer um duo Tem o Sonic e a Amy ou tem o Jack Queen? Vai, bora fazer o Sonic e a Amy Ali o Sonic A cara do Sonic lá Ih, senhor do céu Ele pula, ele... Meu Deus do céu, ele ataca com o martelo Desde quando o Sonic ataca com o martelo da Amy? Enfim, bora Vamos continuar porque eu não quero ter que entender Vai, faz um Vamos lá, vem cá Gente... Eu sei que a Amy gosta muito do Sonic, mas eu também não imaginava... Senhor da glória, a bicha tava correndo feito louca Até agora, eu só parei Meu Deus, a bicha é louca, gente Ah, mas pra gente ver o poder da mulher, né? O Sonic explica isso mesmo De causa da Amy, né? Que tá apaixonado Mano, eu nunca joguei o Sonic e a Dimension 3 na minha primeira vez E eu não... Acreditaria que ele usa literalmente uma prancha pra se passar pelas coisas Eu não entendo Ai, cara, tu... Nossa Isso e eu tudo pulou, graças a Deus Pera Não Olha, gente, que da hora É o martelo da Amy, de verdade Também tem o time da Cream, né? Que dá pra ir pro Tails e a Cream Ou... Cream com o Tails, né? Ai, que raiva Ai, que capeta, gente Ah, pelo menos agora ela tá junto, né? A bicha não vai ficar louca Não, não quero ter que separar dela Vem cá Meu Deus do céu, o bicho caiu Meu Deus do céu Que bicho louco Vai, eu vou dar um tapa na Amy Posso? Não, eu não vou agredir mulheres Em pleno Vídeo, vamos Vem Meu Deus do céu, que me burra, cara Bom, eu vou deixar a menina lá Vai ver que ela tá morrendo, né? Vai ver isso Tá tendo ataque E por algum motivo Agora há pouco ele tava dando O... O Sonic tava dando o passinho do Michael Jackson Eu... Eu imaginava tudo Menos Uma mistura de Michael Jackson com Sonic Meu Deus, o bicho começou a brilhar do nada Gente, eu já vi muita coisa brilhando na vida Já vi cobra Já vi sapo Já vi qualquer coisa Mas nunca vi o Sonic Ah, não A gente pegou aquele coisa Que a gente fica imortal por um segundo Meu Deus Parece que o Sonic é de brilhar Não mudou nada Gráfico pixelado do... Da casa da minha avó E vocês... Se vocês conhecessem a casa da minha avó Vocês concordariam Ou não, né? Vai ver que... Nossa, gente Que da hora, véi Será que vai ter alguma parte Que a gente vai deixar Essa prancha? Oxe, cadê a Amy, gente? O bicho meu é... Ui, meu Deus Eu vi o passinho do Michael Jackson Duas vezes já Cara Ó Agora só... Meu Deus A Amy apareceu do nada Meu Deus A Amy esperta Bicha doido Bicha do louco Meu Deus Olha a Amy Foi embora Eu vi uma bolinha rosa Acho que ela não tá conseguindo Acompanhar eu, gente Será que a Amy consegue Dar pulo giratório? Nessa fase Eu não acho No Sonic Advance Provavelmente não, né? Por que no Sonic Forza No Sonic Deixa ela dar Tô esperando o CM Meu Deus Já tá animado, hein? Ai, que da hora, gente É muito fofo Ver os dois Assim Ok, gente A gente cai do nada Tô achando muito coração A Amy É apaixonada pelo Sonic Meu Deus Dá pra gente cair aqui Mas... Ok Ô, Amy Tu me deu teu martelo Pra mim bater nos outros Posso bater nisso? Aqui Agora tá fazendo um pouquinho De sentido Será que... Dá pra fazer outros duos Também Tipo Sonic e Knuckles Knuckles e Cream Knuckles e Amy Até que dá pra fazer um duo Bem bonitinho Do Tails com a Amy Não, o Tails com a Cream Meu Deus Eu ia deixar Não, eu acho bem esquisito Ver o Sonic Fazer um passinho No Michael Meu Deus Eu quebrei a parede Com uma martelada, ó Martelo da Amy Sinistro Deixa eu pegar a moeda Meu Deus Podia ter até mais personagens, né? Ah, tá Tem o Dr. Eggman E o Emerald Lembrei Nossa, esse é o único jogo, né? Que tem a Cream no jogável Que é de computador Meu Deus O bicho tá lançando muita coisa, gente Morra Morra Agora Todas Não estou nem aí pra tu Morra Agora Todas Meu Deus Que eu tenho De perder meus únicos Ah Gente Ah Meu Deus do céu Aí me fiz E eu perdi tudo Não Você vê que ela Nossa Foi eu dizer que ela pegou Tchau Meu Deus do céu Deixa A coitada da bicha Nossa Ganhou Nossa Preciso De umas mãos Pra pagar jota Vocês sabem Que eu comer Vida de pobre, né? Se você é rico Tudo bem Eu não julgo Mas Se você Não sabe A vida de pobre Ah Meu Deus Você vai começar A orar Por pa Eu gosto Pera Nossa senhora Gente Vai subir uma Série Meu Deus Nossa Queria que o Deus Tivesse aqui Agora, hein? Deixa eu pegar isso aqui De novo Vamos virar Brabuleta Meu Deus Meu Deus O que isso faz? Como é que é isso, gente? Ah Atendi Pra passar, né? Se eu tivesse Que a gente ia pegar Ah, nossa Só dá um agora Nos últimos Sonic Adventure Que eu joguei Só essa semana Dava muito mais dinheiro Se bem que é Uma atualização, né? Ficou bem Ficou melhor, né? Agora finalmente Dá pra fazer Eu não sei Eu não joguei direito O dois Eu não joguei Na verdade O um Eu joguei É, é O dois Eu já joguei E não tem duo Não dá pra jogar Com dois jogadores Meu Deus Jamestown No olho do nada Tô com um susto De ver a bicha lá Meu Deus Do céu A Amy não consegue, gente Acho que eu vou Ter que descendo Minha filha Acorda pra vida Querida E eu tô Fartelo dela ainda Viu o Bolsonaro Na minha cidade de hoje Ai, ai Se bem que tá todo mundo Pelo menos Tô vivo, né? Não sei Como cês acham que vai ser O segundo turno? Me falem aí nos comentários Amanhã é meu aniversário, gente Acho que eu ganhei Um presente adiantado De vocês, né? Finalmente Bati os 500 Ó, 500 Não esquece Tá? Dá pra pegar com o martelo? Não, não dá Martelei 100 vezes Bendito o anel E não ganhei nada Que raiva Agora eu vou ter Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Nossa Quase que eu viro Michael Zowski de novo Meu Deus Meu Deus Ok Vai sobrar a boleta Meu Deus do céu Biscoço Acorre turnado Cara, você tá mais rápido Que minha mãe Enquanto tá atrás Continuando Ela chegou bem antes da gente Oh, querida Tu tomou energético, Amy? Não, porque... Tá aparecendo Bora pra próxima fase Meu Deus do céu De cair pelo menos A N, né? A N, né? Pra... Oi, você tá bem, né? Você tava porrando uma parede Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali, gente Toma com o... Não arruma aí nada Tá bom Isso, isso Arrumar aí nada Eu vou ter Descarga Descarga pelo menos Eu dei Eu joguei agora Não, então por que Tá no chão O papel encolado Aqui de merda Aqui Tá louco, viu, cara? Ensinei como é que vai Cortar o papel Pra limpar Não tem nem que você aprende É fazer 11 anos, né? Puxa Ela ficou olhando pro ar Do nada Ok Próxima fase Rota 99 Meu Deus Não tinha pra... Rota 99 Não era rota 1, não? Cadê a Amy? Tô preocupado com essa menina Nossa Mano, ela... Ela consegue ser mais rápida Que o Sonic E... Ah Mas ela que é mais forte Que o Sonic Pra matar Marcar os alvos Que não presta Marcar um É uma trouxa mesmo Do nada Eu comecei a piscar Ok Ah, consegui Corri, corri, corri Meu Deus do céu Ok, pelo menos a... A Amy pode estar atrás da gente Tô to orando pra essa menina Ficar na minha cola Porque... Na última vez Eu não sei como Mas ela chegou antes Que de mim Lá eu que sou o player Um bote conseguiu Chegar antes de mim No final Tava só lá Comendo seu chiclete Seu chiclete Ai, não vi Nossa Esse jogo é muito Bem pixelado Então não dá pra ver Muita coisa Pelo menos é melhor Que o Sonic 2 E o Sonic 1, né O Sonic 3 Passa desse aí Mas é bem daorinha Nossa Mano Se a Amy tá lá Estiver lá Eu vou meter um tapa Na cara dela Porque Gente Como assim a Amy Chegar antes de mim Ó Eu que sou o Toco Sonic Seu player 1 A Amy chegar antes de mim Eu só fiz um duo, cara Um duo Acho que eu vou começar A fazer outros duos Daqui uns dias, né Pode ser Tails e Cream Queen or Tails Tails or Queen Nossa 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 Virou Charmander Com fone no rabo Ai meu Deus Não Eu não quero Que a Amy Amy não terá Meu Deus Eu tô dando pique Do Michael Jackson Toda hora, hein Eu vi a Amy, né Ela tá passando Corrida comigo Eu gosto de apostar O que eu mato aqui? Gente, a Amy tá... Ok A Amy tá bolada, parece Meu Deus do céu A menina não sabe o que é Rolar no chão Ah, lembrei Nossa, eu voltei tudo Voltei tudo Que bicho de querido Cadê a Amy? Deve ter lá na frente agora Meu Deus do céu, eu vou matar esse bicho, gente A Amy só pode ter subido aqui Não, como é que faz, caramba Acho que tem que passar Sai daqui Nossa, que pássaro filha da mãe Amigo da onça, só pode Da onça pintada lá do jacaré O bicho Errou Nossa, que bicho chato O mato tá mesmo Tô Sim, eu acabei de matar um animal na frente de você Desculpa Se bem que é do Sonic Não posso Eu vou estar me preocupando demais O que era aqui? Nossa, é muito pitilado Não sei se você passou Não sei se... Eu nem vi esse lugar Ok Nossa Ah, se estivesse na praia Eu combinaria essa prancha de surf Se você estiver na martelagem Combinaria esse martelo da Amy junto com o sonho Por quê? Eu não vou dizer nada não Deixar quieto Porque eu acho que Ó Acho que a saída desse lugar já tá perto E se a Amy estiver lá Pelo amor de Deus, gente Naquela última eu fiquei Assim, passado Tipo O quê? A mulher conseguiu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela fica transportando Minha mulher virou Matrix Agora? Não vou pegar o escudo, gente Eu sei o que o escudo faz Meu Deus do céu Virou Matrix agora Meu Deus do céu Essa parte aqui do jogo É a mais difícil Essa parte aqui do jogo É a mais difícil Eu não passei Graças a Deus Seu Jesus tem poder Que tá aprendido Não te julgou, hein? Ó Reto A Amy não chegou Só esperar ela, ó A safada Safadona Ui Olha só É bem da hora Essa ideia que tiveram De colocar do Ok Meu Deus do céu Até fora de jogo A gente tem que fazer puzzle Ih, meu Deus Ih, meu Deus E a Amy não conseguiu ir Tadinha Fica lá Sozinha Não Ela tá aqui comigo Meu Deus O que que é agora, hein? Nossa, o bicho Sai correndo Feito de Charmander Tá com furo no rabo Tá com furo no rabo Mata esse bicho Ah, agora é o chefão, é? Meu Deus do céu Nossa Ai, a Amy ajuda, gente Ela não esquece que existe Não no mundo Pega, pega, pega Amy Nossa, a Amy Nossa, a Amy tá louca agora Nossa, a Amy ficou louca Ela foi direto no bicho Deu um monte de nome Não sei se vocês viram Eu perdi a Amy Meu Deus Nossa Não dá pra controlar a Amy Agora, não? Se desse pra controlar a Amy Ou até Eu ficaria até surpreso, hein? Ah, mas se eu estivesse jogando com ela Vai lá, Amy Vai lá, Amy Meu Deus Do céu Gente, o bicho é doido Nossa, mano Pulei como se fosse catapulta No bicho lá Desculpa Eu vou queimar tudo puta Então é melhor parar com isso, tá? Porque eu não quero Eu cheguei finalmente Nos meus 500 inscritos Não quero perder meu canal agora Estamos desconversados? E o bicho tira nao Só quando não tá olhando Nossa, a Amy tá ajudando pra caramba Ó Morre Agora Morre 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 Oi, Amy Tu deixou ele escapar? Sacana isso Sacana Meu Deus do céu Vai Pula no bicho Do tinho Gente, como? Ah Tá me zoando Que focou na Amy Tá que nem eu Uma queimada Focando em todo mundo Ai, que bicho troll, gente Pra quê? Virou Amy também? Ficar usando martelo? Contra mim Ai, gente Eu sou muito ruim Não dá pra usar a Amy? Vai matar a Amy, tadinha Não, a Amy ficou lá Vendo Ai, meu Deus Tem um dia tão ensolarado É, na minha cidade Tá, gente Amanhã é meu nível Meu aniversário Deixa eu ver Deixa eu ver que dá pra fazer, né? Dá pra fazer algum Dubo Dá pra fazer Cream Com A Cream Sei lá Com o Sonic Olha, gente Aquela hora O Sonic Ficou tipo What? Eu vou ficar caindo E mesmo? Agora não Ele ficou Totalmente normal O que? Cream Borbone Do Cabral Jogando bicho Pros outros Não vou Bom que ela voa Sei lá, gente É bom Controlar Uma criança Mata o Sonic Mentira Nossa O Sonic Tá Sonic Hoje Olha Que bonitinho Cara, eu acho A Cream Bem fofinha Olha a animaçãozinha Que ela faz Mas olha A animação Que ela dá Meu Deus Bicho É É fera Por isso Eu vou jogar Com a Cream Por causa Por causa De sua Belezinha Ela é fofinha 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 No meu canal Tem até algum Vídeo De um De um Canal Aqui Eu fiz A edit De um Canal Né? Nossa Tô crente Vai Meu Deus O Sonic Caiu ali Do nada Acho que ele Tô apostando Corrida Sonic Que tu tá aí Bichinha aqui Ó Mormass 300 mil E Seu bicho Azul Atrás dela Não sei porquê Tem um bicho azul Atrás dela Nunca Porque é o Tease Né? Cream Tease? Gente Agora que eu lembrei O Teus É uma raposa Né? E a Cream É uma coelha E os dois Tipo A cega Pelo menos Planejou Que eles vão Ser um segundo Casal Porque Já existe A Cosmo Né? A Cosmo Meu Deus do céu Essa palavra Saiu tão errada Mas Mas tipo Vocês acreditam Que coelho Come Quer dizer É o contrário Raposa Como coelho Menino do céu Acho que é melhor Deixar ele Acho que O melhor parte Agora Foi a Cream Ah O Teus Mas Quando me contaram Que Raposas Comem coelho Eu tipo Que? O que eu tô fazendo Aqui Meu Deus Então Tipo Né? Tá gravando Pelo menos Ah tá Porque Um dia Eu esqueci Perdi um Fiquei Trinta minutos Gravando Trinta minutos Eu perdi a gravação O burro Vai lá Apaga Gravação Meu Deus do céu Foi o dia mais burro Que eu já tive na vida Ok Se o Sonic Se o Sonic chegar em primeiro Eu acho que eu vou Direto pro boss Eu acho que o boss Vai ser bem facinho Por conta do Tease Bora direto pro boss Corri 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 Some Nossa O irmão Olha o irmão do Tease Gente Vamos deixar o bichinho aí Faz nada pra mim Meu Deus do céu O bicho ficou E o bichinho ficou Meu filho A gente não fica andando automaticamente Agora descobri isso É porque eu tô jogando no Android Tipo no Android tem muita coisa automática Você fica pulando automaticamente É onde isso aconteceu comigo Mata o Emerald Mata o Tinhoso Vira Vira picadinho Vai Vai Nossa Sabe quanto tá custando Um robô Aqui no Brasil Tá custando uma fortuna Querido Quem joga Brasileiro que joga esse jogo Que é do Paragai Vai saber dizer isso pra mim Se bem que agora A gente tá pulando E o bicho vai lá Bobo Bom Só vou pegar aqui O amor Meu Deus do céu O bicho do capiruto Chamado Eggman Meu Deus O bicho Não dá pra atacar ele Ah tem que atacar bem na cabecinha Ah então Ah entendi o que tem que fazer Então a gente vai ter que matar o Emerald De novo Bicho chato do caramba Vou pegar Tanto de Ah é Sonic também é cultura Sonic também Ah que cidade bonita Será que esse jogo passa em Sonic X É porque Eu não lembro Mas acho que o Emerald Saiu em Sonic X Meu Deus Deu um pulo Bem na Aí Aí ó Aí Isso que dá mexer com a Coelhinha do cabelo Mentira Com a coelhinha do Do bicho Azul Que eu não sei porque Ela tem um bicho azul Mas ok Que eu não vou tentar entender Isso agora Ó Onde ele martelar A gente pode atacar Martela aqui Isso Tá vendo Ah o Eggman também é cultura Viu Ele ajuda Ah ele vai lá cara Eu vou tentar Atacar ele daqui Nossa Mas acho que essa É um pouquinho difícil Aí ó Meu Deus O bicho focou Na mim Ele foca Ah Deixa eu ver Ah mano Ah tá de sacanagem Tava demorando também O jogo ficar um pouquinho irritante Ok Já vem o Emerald Já sei o que fazer Ó Ai cara Que ódio Aja 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 Calma Sei lá O próximo duo Que eu pensei aqui agora Pode ser Tails e Cream Ah Tem também o Knuckles Não sei qual duo Ele pode fazer Sei lá Amy Ai vai Knuckles e Cream Vai vai Sempre assim interessante O Knuckles passeando com ela Também ó Ele escala a parede Vai que chique Cara Por que o Tails Tá rodopiando Na menina Tá com medo Que eu ataque ela Não vou atacar o bicho Meu Deus do céu Cara O único jogo Que dá pra jogar Com as meninas Do Sonic É esse Acho Não tem o Sonic Adventure 2 2 e 1 Mas você sabe a saga Do Sonic Adventure Nossa Daqui a pouco Voltei a me arrumar Tô parecendo um cão Vai Não 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 Meu Deus do céu O bicho tá lá Rodopiando Vai Olha Eu vou Vou ir voando Tá Cream Você vai pelo caminho Mais difícil Porque eu vou pelo Um fácil Ó Cheguei no 3 Meu Deus o bicho Chegou bem rápido Mano Ela tá Ela tá com fogo no rabo Tira Charmante Se bem que Né Ah O bicho ficou doido Lá Ok Ele fica rodopiando Será que é pra proteger Ah vai É porque ele Protege o A Esmeralda Mestra Né E a Esmeralda Mestra Que eu me lembro Na saga do Sonic Era um abrigo Pro Pros Tiaus Né Pros Teases É Teases Né Nossa Atacando Não perco Vai 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 Continua Não Bicho Bicho do caramba Meu Deus Ele se atacou Vai 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 Morre Meu Deus Morre Isso Agora Pula Pula Em cima dele Ó Exemplo As crianças Nunca façam isso Porque é só mais Cadeira Nossa O jeito Que ele anda Lembra Aparecer Ai Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aê 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 Vou Ficar aqui Ó Ficar aqui Ele ataca Fica aqui Ó Fica aqui Meu Deus 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 Ok Ó Acho que agora A gente consegue matar Ixi Ele tá indo pra onde Ah tá Eu achei que tinha que Acabar com esse Amor aqui ó Meu Deus do céu Ele vai vir Ó Ele vem me armar Olha Eu tirei ajuda Eu tirei ajuda É só ficar aqui Então ó Só ficar treinando Né Como o Knuckles Tá fazendo E a cream Só olhando A bunda dele Não sei porquê Bichinho safadinho Ah Ó Não Esse tílio Isso foi muito roubado Cara Muito roubado O cara ficou lá Trabalhando Fazendo Esse exercício Ah Meu Deus Meu Deus O bicho ficou louco Né Volta aqui Aí Aí Aê Te pede Te conclui Ai Ai Que fofo Olha os dois Um, três Ó Ó Ai Gente Que fofura O tílio lá Se mostrando O O Knuckles lá Se achando Porque Ele ganhou Né Mas na verdade Foi o tílio que ajudou Ficou lá Rodopiando Rodopiando Aí Gente Bora Ver aqui Qual vai ser a próxima Nossa Seu Se a primeira fase Já foi um Um lixo Imagina essa Quanto tempo Gente Eu tô ficando Sabendo Que tem alguém Nos amigos Sabe Eu tenho um grupo No whatsapp De amigos Que falam Sobre o youtube Se você quiser Também participar Um dia Se você tem meu nome Eu não sei Pode participar Eu nem tenho coragem De fazer Nossa O frog Ele do nada O frog Meu Deus do céu O frog Gente 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 Acho que eu vou usar Cream Só na hora Do chefão Porque foi Essencial O tílio Cara Matei o macaco É Olha o macaco Ok Nossa Outro macaco Foi eu dizer Tô infestado Tô infestado De macaco Ai gente Sabe Eu tô um pouquinho Meio Sei lá Tô meio Desanimado